Com o calor extremo que tem feito no estado, a hidratação é um hábito muito importante, mas é preciso estar atento para a qualidade da água consumida. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Lisiane Motini, que fala diretamente ao vivo de Capão da Canoa. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Vinícius. A água pode causar sérios danos à saúde se não for tratada e controlada. Por isso aqui no litoral norte existe um programa, o Vigiagua, coordenado pela Vigilância Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Ao meu lado está o coordenador regional aqui do litoral, o Davi Barenho. Qual é o objetivo desse programa, Davi? Boa noite. O objetivo é realmente garantir a qualidade da água para consumo humano. É muito importante que atenda a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Esse é o objetivo principal do Vigiagua, evitar as doenças de veiculação hídrica que ocorrem quando a água não tem boa qualidade, que não é o nosso caso aqui no litoral norte. Quantos municípios abrangem esse programa? Bem, a coordenação feita pela Secretaria Estadual de Saúde aqui no litoral norte coordena 23 municípios, de Torres a Tavares e também na encosta da Serra. E existem muitos problemas com a água aqui no litoral ou não, Davi? Não, não. A água aqui no litoral está muito bem, obrigado. É? E me diz uma coisa, Davi. Como as pessoas podem ter certeza que esta água está boa? Tem um problema, de repente, de algas ou algum gás que fica, né? Que as pessoas ficam na dúvida. Será que essa água é de qualidade? A água é de qualidade e ela é amostrada semanalmente. Em cada município do litoral norte, nesses 23 municípios, existe um agente do Vigiagua que coleta amostras de água que são levadas ao laboratório. Em Osório, são realizados os parâmetros físico-químicos, bem como bacteriológicos, em amostras aleatórias coletadas na rede pública. Então, nós temos a certeza da qualidade da água. Só para tirar a dúvida da população, quando tem aquele gás na água, quando nós servimos, o que é? Ah, aquela cor branca, leitosa, aquilo, em algum ponto da rede, houve uma entrada de ar, aquilo nada mais é que oxigênio dentro do interior da água. Então, podemos ficar tranquilos? Capão da canoa? Capão da canoa está com uma água e o litoral norte de boa qualidade, com certeza. Muito obrigada por participar aqui da nossa programação, viu, Davi? Nós que agradecemos. Boa noite. Boa noite. E aqui no litoral, entre hoje e amanhã, também ocorre a Assembleia Geral de Verão, em Tramandaí. É a oportunidade de debater problemas e também traçar algumas soluções, principalmente sobre o transporte escolar. Administradores de mais de 300 municípios estiveram presentes. Em pauta, o mesmo pedido entregue ao governador em outubro do ano passado, aumentar o repasse para o transporte escolar dos municípios. Hoje, os municípios estão subsidiando o transporte de alunos do Estado em 100%. Ou seja, nós recebemos 50 reais para transportar os alunos do Estado e gastamos 100 reais. Isso é uma situação insustentável, porque os municípios estão atravessando uma crise aguda nas suas finanças. Foi solicitado um repasse de 100 milhões de reais, além do investimento atual. Nós vamos examinar no orçamento do Estado o que nós podemos melhorar e verificar, juntamente com a FAMURES, qual é a folga que nós temos em algum lugar para deslocar um recurso de um lugar para outro. Tarso Genro também comentou sobre a importância do projeto de lei que reduz o juro da dívida de estados e municípios com o governo federal, projeto levado à Brasília e novamente adiado. A informação desse projeto de complementar é muito importante para todos nós. Todos os partidos que estão aqui têm missão e têm o direito de querer governar o Estado, seja quando for. E esse direito e essa missão tem que ser suportada, tem que ser comparada em projetos reais que possam ser respaldados financeiramente do mínimo recurso que o Estado debatê com este ano. E não somente através de financiamento externo, como nós estamos fazendo hoje. E nesses 47 dias de Operação Golfinho, o número de salvamentos realizados no Rio Grande do Sul chega a 1.047. A maioria deles ocorreu no litoral norte, foram 882. A média é de 22 salvamentos por dia. Nossa equipe hoje presenciou um, um pouco antes do jornal entrar no ar. Jonathan foi tentar ajudar o amigo que não sabe nadar e que foi arrastado pelo repuxo. Foi a gente que rachou, não adianta. Meu parceiro se distanciou, fui tentar buscar ele e não venci. Aí foi onde tomei uns goles d'água. Ah, embaçou. Primeira vez que aconteceu? Primeira vez. Salva-vidas, graças a Deus, agiu rápido. Ah, graças a Deus, viu o magrão, puxou ele. Quando eu estava na metade do caminho, não tive mais força. A cena só teve um final feliz porque o salva-vidas agiram rápido. Tempo abafado e mar tentador engana os banhistas. O mar sempre traz algumas armadilhas para o banhista. Hoje a corrente está muito forte no nordeste. Então eles entram em determinado lugar, no banco de areia, caem no valão e a corrente está muito forte. Então eles tentam sair e não conseguem sair. Acontece muito. É o público desavisado. As pessoas vão inconscientes, né? Vêm aqui para veranear, tomar um banho e acaba caindo essas armadilhas. Tem que se cuidar. Mais informações, nossa equipe traz amanhã, meio-dia e meia, direto, aqui de Capão da Canoa. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Elisiane. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, que começa ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.